Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é a correção das atividades do plano de estudo tutorado volume 5, terceira semana, primeiro ano de ciências. E eu vou deixar essa capa lá no meu Instagram com a lista dos links de todos os vídeos que você vai precisar ver nessa semana. Português, matemática, geografia, histórias, ciências, a explicação e a correção. Assim você não perde tempo procurando. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora psicopedagoga do aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e você me encontra nas redes sociais pelo meu nome mesmo. Então vamos lá. Atividades. Meu nome é Gabriela. Gosto de aproveitar bem o meu dia. Por isso, minha mãe e eu fizemos uma rotina das minhas atividades diárias, para que eu não deixe de fazer nenhuma. Às 18 horas, tomar banho. Às 18 horas, ela está estudando. Às 12 horas, almoço. Às 17, natação. Às 16, parece que ela está brincando, né? E às 20 horas, ela vai se deitar. Observe as cenas acima e depois enumere as frases de 1 até 6, de acordo com os acontecimentos. Gabriela está tomando banho. Às 18 horas, não é a primeira coisa que ocorre, né? A primeira atividade que apareceu, Gabriela está fazendo atividades na escola. 8 horas é a primeira atividade que aparece, não é? Depois, Gabriela está almoçando. Sim, é a segunda. Depois de 12 horas, né? De meio-dia. O mais próximo é às 16. Gabriela foi fazer natação. Gabriela está conversando com seu coleguinha Carlos na porta de sua casa. Esse é às 16. É a terceira atividade da Gabriela. Olha só. 8 já foi, meio-dia já foi, 16 já foi. Gabriela está indo dormir. É a última coisa que ela foi fazer. Então, depois das 16, vem às 17. Gabriela está fazendo natação. Aqui é o número 4. Gabriela está tomando banho. Às 18. E ela foi dormir, foi a última coisa, foi o 6. Ficou assim, 5, 1, 2, 4, 3 e 6. Pinte as palavras mais adequadas para completar a frase. O sol ilumina ou escurece? Ele ilumina, ele deixa mais claro. E esfria ou aquece? Ele aquece. Aquecer é esquentar, né? Deixar quentinho. O sol ilumina e aquece a terra. Foi assim que ficou a frase. Número 3. Observe bem as imagens e coloque dentro do círculo D para dia e N para noite. Para cada atividade que a criança pratica. Veja só. Brincar. Brincar é dia? Pode brincar um pouquinho a noite também, né? Estudar é dia, com certeza. Dormir, noite. Será que ele está sonhando tendo ideias? Noite também. A oração, lá na cama, para dormir, é noite. Ir para a escola, dia. Bom, eu espero que os vídeos estejam ajudando você. Se você está gostando, quer que eu continue fazendo os vídeos do plano de estudo tutorado, então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!